Você me pede toda vez que tem receita de risoto, toda vez que eu falo pra usar caldo de legumes, caldo de galinha Pô Rafa, faz sua receita de caldo, faz sua receita de caldo Esse dia chegou, apesar dele demorar um pouquinho Mas vamos lá, já deixa o seu like, já se inscreve porque a receita é longa, mas é muito simples Cara, base de qualquer caldo, seja de legumes, seja de vegetais, vai ser cenoura, cebola, salsão Esses caras são base de qualquer caldo A gente vai fazer umas adições a mais, mas vai ser basicamente isso, vamos começar Cara, eu não vou tirar a casca da cenoura Porque a casca tem sabor, tem nutriente, mas tem um ponto aqui Se você cortar ela pequena demais, ela vai desmanchar no seu caldo, seu caldo vai ficar turvo Eu vou cortar ela mais ou menos nesse tamanho, tamanho de um polegar E vou cortar ela no meio aqui, porque vai fazer ela cozinhar muito mais rápido Acho que a gente já pode ir ligando o fogo e jogando a nossa água Dois litrinhos de água vai aqui E eu já vou começar a colocar os nossos vegetais, que até essa parada pegar fogo vai um tempo Salsão, essas folhas eu não vou usar, pode descartar E esse fundinho aqui, a gente também arranca fora Que ele é meio fibroso, meio esquisito, não vai O resto pode cortar mais ou menos no tamanho da cenoura Eu vou cortar mais um aqui E aí amigão, cebola vai ser o último cara Do nosso base do caldo, digamos assim Aromáticos agora para o nosso caldo Folhinha de louro, eu vou pegar tipo umas três folhinhas aqui Quebro e jogo Pimentinha do reino, mais ou menos equivalente a uma colherzinha de chá Vai ser o suficiente para cá Pode jogar ela Cara, isso não é orégano, é tomilho desidratado Que também vai dar um sabor bem, bem da hora E por fim, meu Eu vou cortar uns cogumelos E jogar aqui também Só para dar um peso extra O que vai acontecer agora? Deixa eu pegar uma colher de pau muito pequena E misturar todo mundo aqui Uma parada que rola nos caldos que é o seguinte Se você quer que seu caldo fique bem clarinho Ele tem que cozinhar muito devagar E muito devagar significa que ele vai cozinhar por um tempão Então cara, quando ele começar a borbulhar Reduz o fogo no mínimo que você tiver E deixa ele só Sabe quando as bolinhas estão só dançando ali no meio? É nesse ritmo que ele vai ter que ficar A gente vai deixar ele aqui E aí você vai virar para mim e vai falar Rafa, mas porra cara Eu não tenho duas horas, uma hora e meia de fogo Para fazer um caldo Aí meu amigo Eu pensei na solução para isso também A gente tem um bônus round aqui nesse vídeo Que é basicamente replicar esse caldo Numa panela de pressão Panela de pressão todo mundo tem em casa E isso vai reduzir o nosso tempo para uns 35 minutos Então vamos fazer o mesmo esquema Numa panela de pressão agora Rafa, mas porra cara Cara, olha aqui comigo Uma hora e meia 35 minutos Então vamos ver se tem diferença entre os dois caldos Primeiro de uma hora e meia Lembra aquilo que eu te falei? Fogo fraco e ele não vai ficar turvo O da pressão também não ficou turvo E a cor dos dois está muito, muito semelhante Vou contar um segredo para vocês Esse da pressão eu tive a ideia agora Quando a gente vai gravar Então se ele der certo eu vou ficar muito feliz Vamos ver a cor dele Se está compatível com o outro Eu estou achando que o da panela de pressão Que tinha tudo para ficar mais turvo Está menos turvo do que o normal Estou meio surpreso Porque eu esperava que não fosse acontecer isso Eu acho justo sentir o... Aqui tem um ponto também O da pressão está mais fraco que o nosso da panela normal Talvez na pressão a gente tenha que colocar um pouquinho menos de água Mas esse é o charme de fazer teste E o nosso caldo fica por aqui Ele vai ser base para qualquer sopa que você for fazer Ele vai ser base para qualquer risoto que você for fazer E por isso eu te peço, carinha Olha os vídeos que estão passando aqui E segura a onda até quinta-feira Porque a gente vai usar esse caldo para fazer um risoto maravilhoso, velho Curte, compartilha, se inscreve E seja feliz comigo Tchau, tchau